Obrigada. Agora você confere a comemoração do Dia Mundial da Dança. Claro, foi comemorado em Teresina e a gente apresenta um pouco pra vocês da história de toda essa conquista. Um grande evento reuniu no mesmo palco 24 grupos de dança do Piauí para festejar a passagem do Dia Mundial da Dança, celebrado no dia 29 de abril. A data escolhida em 1982 pelo Comitê Internacional da Dança da Unesco comemora o nascimento do bailarino francês Jean Georges Noverre, que nasceu em 1727. Ele é considerado um dos grandes nomes mundiais da dança, por ultrapassar os princípios gerais que enorteavam a dança do seu tempo e enfrentar questões relativas à execução da obra. Entre as suas propostas, está de atribuir expressividade à dança através da mímica, utilizando as mãos, braços e feições. Uma multidão de familiares, amigos e admiradores em geral da dança lotaram as dependências do Teatro do Boi para assistir às escolas, academias e companhias de dança que se apresentaram nos mais variados gêneros. Se você diversifica os pontos de onde você coloca as suas atrações, a população toma conhecimento. O ano passado foi no Teatro 4 de setembro, houve esse ano um problema de pautas, né? Chocou a nossa pauta também, o Teatro estava lotado. Mas cumpre mais um objetivo, mostrar para a população o que a Prefeitura faz, o que a Fundação Mons. Chaves faz. É o que eu estava dizendo. Nós fazemos o ano inteiro de atividades, agora, muita coisa a população não sabe, porque fica preso em determinados pontos. Então, qual é o objetivo do Lázaro, da Fundação? É colocar isso para o povo assistir. Pegar as nossas manifestações de dança, música, boi, reisado, o que tiver, candomblé, manifestações de artística, tudo. E mostrar para a população. Que aí a população passa a saber que tem também, em Teresina, talentos como tem em todo o Brasil. É esse o nosso objetivo. Dançar vai além da diversão. Passos coreografados que seguem uma metodologia e com orientação profissional, trazem diversos benefícios, melhorando a harmonia entre o corpo e a mente. Eu acredito muito nessa força. Eu acredito que a dança, ela traz tudo isso. Não só a questão da estética corporal, mas a dança traz isso, a questão da autoestima. Que eu acho que é o que a gente precisa ser trabalhado. Daí, o corpo já vem de graça, né? Então, é você trabalhar isso e você vai ter um ganho muito grande trabalhando essa autoestima. No trabalho artístico, a dança proporciona uma visão mais crítica do mundo. A dança do mundo está de parabéns hoje, né? Fazendo muito tempo de trabalho. Ali estão os grupos de dança do Piauí, em várias cidades do Piauí, estão convidados pela Fundação Moção Chapa para se fazer presente aqui, né? Que é um teatro recém-inaugurado, com muita coisa boa, iluminação, som, tudo bom. Então, isso é importante também. Temos um teatro no Piauí. A dança certamente provoca interação mais participativa e prazerosa. Pessoas envolvidas com projetos, aparentemente, sem uma razão específica, desenvolvem capacidades positivas que acompanham por toda a vida. A dança dá dignidade a alunos que não têm a possibilidade de ter acesso fácil a essa arte tão maravilhosa que é a dança, né? Inclusive, eu acabei de falar para algumas pessoas que esse ano, o Dia da Dança, o município deu um diferencial. Porque esse teatro aqui está maravilhoso. É um teatro pequeno, mas as instalações são ótimas. Antes era na Praça da Bandeira, a instalação era um pouco mais precária, mas agora está maravilhosa. O município está de parabéns. Eu espero que o nosso estado, juntamente com o município, façam mais eventos desse poste para que a gente possa divulgar mais essa arte, para que a sociedade tenha mais conhecimento e possa mais valorizar nós que trabalhamos com a dança. Musicalidade, ritmo e criatividade também estão entre os ganhos. Balé clássico, por exemplo, corrige postura, ajuda na coordenação motora e flexibilidade. A gente saiu bastante para estar aqui para comemorar esse dia, que é um dia internacional. Então, hoje, o mundo inteiro, os bailarinos de todo o mundo estão comemorando. Com a dança, a criança trabalha e fortalece a musculatura, tem maior consciência corporal, noção de espaço, além de melhorar sua interação social. Faz uma grande diferença, fora a disciplina que a gente aprende, a se portar, uma grande postura, a ser um cidadão de verdade, acima de tudo. A dança é tudo para mim. Fala assim, é tudo, é bem vago. Mas a dança influencia em várias coisas na minha vida, além da organização, postura, até como ele citou. Ajuda a gente a ver as coisas de outro ponto de vista, de um ponto de vista diferente e melhor. Celebrar a arte e assim mostrar a sua universalidade, independente das barreiras políticas, culturais e étnicas. E assim, como bem registrou o bailarino Noverri, a dança em ação é a forma de interpretar as ideias descritas na música com verdade, ao executar os gestos na dança. Porque a maioria das crianças gostam de dançar e de se mover conforme a música. Minha cultura é dançar, eu amo dançar.